Música Governo garante Timor-Leste e uma estabilidade política e economia na infraestrutura digital. Rodilore, apresentação YouTube My Timor-Leste. Governo e o secretário de Estado, comunicação social e espirituais de Mendes, sábado, semana, ao encontro com a associação na comunidade youtuber Timor-Leste. Membro governo garante Timor-Leste preencheu na requisitos, o técnico profissional digital Nian, no governo, sei lá, representação YouTube no Google My Timor-Leste, no facilita campo, serviço, bofões, e seja criativo no produtivo e a serviço digital. A recomendação para o especialista Google e o YouTube ser foco é que os requisitos precisam preencher. E hoje, mais, explicamos requisitos, né? E damos aqui a estabilidade política e economia, e Timor-Leste, a Ordem-Leste, e a estabilidade política e economia, e temos requisitos, e temos requisitos, infraestrutura digital, e temos requisitos, e temos requisitos, e temos requisitos, e temos requisitos, onde essa produtividade e prontidão dos jovens, o YouTube serão temor, e temos que ser YouTube permanente para a representação do ABC. Mas o governo nono, o governo constitucional, a carrega do Nino, a tua representação, e a tua autoserviço, a tua trabalho para os jovens, e podemos minimizar problemas. Além do Nino, coordenador youtuber Timor-Leste, aprecia o esforço do governo Unian, no youtuber timoruane expectativa, mas se retando a representação, o Google e o Timor-Leste, no garante, a tua promover Timor-Leste, e o mundo, e a tua YouTube. A gente não vai governá-lo, através da CECOMS, autêntica, também a comunidade de Nino, e a minha esperança, mas, o ensaio, e a gente tem que ser youtuber, e a tua compensação, que traz o benefício, e a gente tem que ser criatividade, a gente tem que ser produzido, a gente tem que ser medias sociais, a gente tem que ser youtube. Então, a minha expectativa, a gente tem que ser comendado youtuber Timor-Leste durante a semana. Youtuber Timor-Leste, preparado a gente, desde que o YouTube não existe, a gente tem que ser jovem, a gente tem que ser contento, a gente tem que ser promover, a gente tem que ser turismo, ser promover produtos locais, ser culinária, a gente tem que ser desenvolve, a gente tem que ser criatividade, a gente tem que ser tutorial, a gente tem que ser produzido, a gente tem que ser referência, para a gente, a gente tem que ser estudantes, a gente tem que ser salvo, durante a ser salvo, e conseguir, a gente tem que ser turismo, a gente tem que ser booming. Dadaune, pela informação de NBGM, na CESA, a nossa comunidade, na Associação Youtuber Timor-Leste, que é uma função de rir, e da recém, que é registrado, apenas um youtuber de Timor-Leste, da Mengo Salves Tomas Suarez, Gemen.